Eu acho que eu trabalho com marketing digital desde o meu primeiro estágio. Eu fazia ADM e aí quando eu fiz ADM você tem que fazer um TCC, né? Toda a minha turma estava fazendo de banco e o meu TCC era como as empresas podem usar redes sociais. Na época só existia Facebook, não tinha mais nada assim. E aí era engraçado que na minha turma todo mundo falava, mas assim, você não quer ser trainee do banco? Não, assim, nada a ver comigo, não quero trabalhar no banco. E aí eu acho que eu fiz muito mais ADM para ter uma visão do todo, mas fui já ali muito mais para marketing. Fiz esse TCC, já no estágio eu trabalhava numa agência de publicidade, assim, não tinha nada a ver com ADM. Qual era a agência? Trabalhava numa agência em São José que chamava ClickNow, que fazia site de grandes empresas, assim, na época que o site bombava, que todo mundo tinha que ter um site com aquele flash na tela, assim, animado. Porque nas antigas, marketing digital se resumia ao site. É, e aí depois começou uma tendência das marcas entrarem no Facebook, que eu acho que demorou um tempo, né? Então a gente fazia já esses conteúdos para Facebook. Eu trabalhei nessa empresa, acho que uns seis anos. E aí do Facebook eu falei, tá, eu acho que eu gosto disso, então vou tentar fazer uma pós mais focada nisso. Mas naquela época não tinha muito curso, né? Então, assim, eu aprendi digital ali fuçando, né? Na prática, fazendo, às vezes, até algumas programações ali para você puxar alguns resultados das coisas que saíam. E aí quando eu vim para São Paulo mesmo, que eu troquei de emprego e tal, já era mais focado em fazer comunicação. E aí era uma comunicação mais 360, assim, não eram tão redes sociais. E eu acho que nos últimos cinco anos ali, quando eu entro na Dumbler, que é de moda, moda usava muito mais influenciador do que qualquer outro segmento, né? Então, Tássia Naves, Mica Rocha, tipo, era impressionante ver que nas coleções, até produtos que estavam encalhados, você comprava uma publi delas e vendia. Engajado. Era sold out, assim, na hora. Tinha um e-commerce, tinha um Instagram. Então, acho que ali eu fui pegando o gosto. E aí